Antes vamos ficar em pé, vamos ler um texto bíblico e eu quero desde já agradecer a Deus pela presença dos adolescentes aqui, das caravanas que aqui estão e pedir a cada um que não saia do seu lugar, que não se movimente, que não converse, porque vamos meditar na palavra de Deus, amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1º, vamos ler a partir do versículo 1º, eu peço que todos, observem com muita atenção o texto, porque vamos comentar em cima dele. No ano terceiro do reinado de Jeóiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor lhe entregou nas mãos os vasos da casa de Deus. A Jeóiaquim, rei de Judá, iam a parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho, que ele bebia, e que assim fossem alimentados por três anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltzazá, a Ananias, Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel, porém, propôs do seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens de vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deis legumes a comer e água a beber, Então se examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim se lhes atendeu o pedido e os experimentou dez dias e ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que lhes deviam beber e lhes dava legumes. Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos e ao fim dos dias depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor então o rei conversou com eles e entre todos eles não foram achados homens tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias por isso ficaram assistindo diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhes perguntou o rei este os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro Amém Senhor Jesus aqui estamos ó Deus diante de ti e queremos ó Pai te agradecer por esta porção da tua palavra nós que aqui estamos nesta noite e carecemos e dependemos de ti se conosco Jesus e dá-nos a tua palavra fala aos nossos corações fala a cada um dos teus filhos que aqui tem chegado tem misericórdia daqueles que estão enfermos daqueles que passam por lutas e tribulações abençoa os teus filhos que estão no campo missionário os obreiros e a tua igreja no estado Senhor se com cada um de nós é a oração que te fazemos ó Pai em nome de Jesus Amém Podem sentar meus irmãos Eu quero nesta noite trazer uma palavra para nós especialmente para nossos adolescentes que estão entre nós é um fato que a palavra de Deus ela alcança e atinge a todos e a cada um atinge como grupo e atinge como pessoas e o que nós encontramos dentro do texto sagrado é que Daniel ele vivia uma época em que não era fácil servir a Deus nós estamos hoje vivendo uma realidade dura vivemos hoje uma hora em que é difícil dizer que um jovem é crente é difícil para um homem uma mulher ser crente nos dias em que nós estamos vivendo isso é um fato isto é uma verdade mas o que nos dirige é a palavra de Deus o que nos incentiva é a palavra de Deus o que nos motiva e nos dirige é a palavra do Senhor de maneira que cada um de nós que estamos vivendo e nos movendo fazemos isto porque é a palavra do Senhor que nos motiva a servir a Ele a nação de Israel estava passando por uma tragédia era uma nação desobediente era uma nação que havia perdido seus valores espirituais era um povo que havia se distanciado de Deus e nós vivemos um tempo desta forma aquele período áureo dos dias de Josias havia passado quando ele produziu ou nos seus dias foi produzido um avivamento nos dias de Josias aquele fervor de servir a Deus havia passado então Deus através dos profetas especialmente Jeremias começa a trazer uma mensagem de advertência para o povo dizendo que haveria uma invasão que Israel seria sitiada que seria levado para o cativeiro tanto Jeremias quanto Abacuque falavam sobre isto mas o povo não dava ouvidos a voz de Deus da mesma forma hoje quantas vezes nós estamos ensinando e falando e dizendo e orientando mas nem todos dão ouvidos a voz do Senhor os dias são muito parecidos neste período Nabucodonosor cerca Jerusalém leva cativos saqueia o templo os vasos ou parte dos vasos da casa do Senhor são levados e são colocados na casa dos deuses de Babilônia Zedequias que fica ainda como rei não se submetem embora aconselhado pelo profeta e vem outra vez Nabucodonosor e derruba totalmente a cidade o que nós podemos observar em tudo isto era que Babilônia era como se fosse hoje o império americano não nos dias de hoje porque o império americano já foi muito mais vigoroso mas era uma potência mundial naquela época era uma potência que dominava as nações e naqueles dias segundo os historiadores as muralhas da cidade de Babilônia tinha cerca de 30 metros de altura e poderia-se colocar três carros emparelhados em cima da muralha havia ali cerca de mil e duzentas torres das quais se observava a distância o que nós podemos observar também é que naquela época ali estava uma das maravilhas do mundo que eram os jardins suspensos e é justamente nesse contexto de invasão de guerra de escravidão de ameaça mas também de infidelidade a Deus de desobediência a Deus de apostasia de idolatria que Daniel cresce porque crescer na hora da dificuldade é virtude daquele que é fiel crescer na hora da luta é virtude daquele que anda na presença de Deus crescer quando tudo vai bem é crescimento por gravidade não precisa ser muita coisa para crescer numa terra adubada onde tem água sol chuva onde tem adubo qualquer planta cresce no ambiente desta natureza mas Daniel e os seus companheiros crescem na hora da maior sequidão espiritual na hora da maior apostasia é nesse tempo em que ele vive uma infância e uma adolescência quando tudo parecia e apontava para dar tudo errado quando ele não tinha ambiente nenhum para ser fiel não tinha nem estímulo para isto hoje às vezes as pessoas por qualquer coisa deixam a igreja ah eu não vou mais não porque fulano disse isso porque fulana disse aquilo não vou mais porque não estou me sentindo bem não vou mais porque não está de acordo com aquilo que eu penso mas a bíblia nos mostra que daniel mesmo em meio a uma terrível realidade vivendo em um ambiente totalmente distorcido de valores é nesse tempo que ele cresce ele poderia se justificar e dizer eu sou produto do meio eu sou uma pessoa que me deixo influenciar ele poderia cair nas malhas da angústia nas malhas da do sentimento de auto misericórdia ele poderia entrar na malha do coitadinho é assim mesmo eu sou uma pessoa que não tem oportunidade eu sou uma pessoa que ninguém vê eu sou uma pessoa que ninguém enxerga eu sou vítima de uma situação de uma circunstância de um momento de uma tragédia mas não ele não cai nisto ele continua jovem fiel a Deus em todo tempo mesmo nessa circunstância ele continua sendo fiel ao senhor ele continua olhando para o senhor sabendo que deus é deus independente das circunstâncias em que ele vive ele no meio de uma geração que se corrompe mantém seus valores e como hoje o mundo distorce os valores como hoje a sociedade faz questão de desmerecer as coisas de deus de distorcer os valores de deus seja através dos meios de comunicação pela mídia pela moda pelo mundo em que nós estamos vivendo hoje as coisas de deus são zombadas são menosprezadas são ridicularizadas pelos homens daniel foi criado num contexto assim mas ele era um adolescente um jovem que conhecia deus ele ainda era jovem mas ele sabia o que era certo e o que era errado ele aprendeu a fazer diferença entre o santo e o profano ele aprendeu a fazer diferença entre aquilo que agradava a deus e aquilo que não agradava e ele firmado nesses valores estava ainda vivendo no início da sua vida era ainda um jovem estava nos seus primeiros anos estava com toda perspectiva de um futuro em jerusalém ele era da família dos nobres tinha aprendido tantas coisas que podiam fazê-lo crescer no meio da sua geração mas mesmo assim em terra estranha ele não se mistura com aqueles que se entregam as coisas que não agradam a deus andar com deus era o seu alvo andar na presença de deus era o seu objetivo ter deus na vida não era uma palavra retórica não era da boca para fora era uma realidade dentro do seu coração e a bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio se um jovem se dispõe a servir a Deus não vai ser o seu colega de classe que vai mudar a sua maneira de servir a Deus não vai ser aquele que vai oferecer uma droga ou isso ou aquilo outro que vai mudá-lo no seu pensamento ou na sua ideia ainda que diga para ele tu és um quadrado tu és isso tu és aquilo mas ele sabe em quem ele está crendo ele sabe que tem um Deus no céu que é poderoso e que lhe deu valores que precisa guardar para toda a sua vida ele é um moço que anda na contramão do seu tempo na contramão do seu mundo na contramão da sua história ele viveu uma hora em que ele estava colhendo tragédias que foram semeadas pelos outros que passaram muitas vezes isso acontece entre nós às vezes há pessoas que estão sofrendo consequências dos erros de seus pais são pais que se desentendem que se separam e agora os filhos ficam sem seus pais dentro de casa às vezes um dia com o pai outro dia com a mãe outro dia com a avó e perde referencial de família mas ele não ficou dizendo é eu sou um coitadinho mesmo estou aqui na terra de babilônia estou longe do meu pai estou longe da minha mãe não aquela tragédia o impulsionou a continuar sendo diferente eu não preciso ter sentimento de auto piedade de auto comiseração não preciso ter a visão de ser uma vítima para que possa respaldar o meu fracasso pessoal como crente em Jesus não é o fato de eu viver uma realidade dura que vai me fazer pensar ou ser diferente daquilo que Deus quer para mim porque quanto mais dura a minha realidade mais eu tenho motivo de me agarrar com Deus e dizer Deus eu não tenho pai eu não tenho mãe eu não tenho ninguém estou sem família mas tu és o pai do órfão tu és aquele que vai me guiar desde a minha mocidade até os meus cabelos brancos às vezes satanás quer colocar no coração do crente que ele é um coitadinho é um atolado zinho é vítima de uma realidade que ele não merecia que Deus o deixou que Deus o abandonou que Deus o trouxe em situação diferente daqueles outros que parecem que vivem tão bem mas você precisa aprender a crescer no meio da tragédia aprender com Daniel a crescer no meio da tragédia Jerusalém ela é atacada por um tempo havia aqueles que faziam da religiosidade e não da sua relação pessoal correta com Deus algo em que eles se firmavam para eles o templo era o símbolo da presença de Deus e diz o texto em Jeremias capítulo 7 abre a sua bíblia Jeremias capítulo 7 versículos 4 e 5 diz a palavra de Deus não vos fieis em palavras falsas dizendo templo do senhor templo do senhor templo do senhor é este mas se deveras melhorar diz os vossos caminhos e as vossas obras se deveras praticar diz o juízo entre o homem e o seu próximo o que isso significa dizer que havia aqueles que estavam se confiando no templo na estrutura era como se alguém dissesse eu faço parte daquela igreja e aquela igreja nunca vai cair aquela igreja é uma boa igreja aquela casa é uma boa casa ali tem pessoas boas também e eu faço parte deste grupo mas o problema não é fazer parte de um grupo o problema é estar diante de Deus porque Deus quando olha para cada um de nós não nos vê apenas como um grupo ele nos vê como uma pessoa individualmente a bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus não eu vou eu não vou me confiar no meu pai que é crente ou na minha mãe que é crente ou na minha avó que ora por mim ah eu vou tem problema não que a minha avó sempre está orando por mim está jejuando por mim e eu vivo por aí porque eu estou confiado na muleta espiritual que é meu pai minha mãe minha avó é o pastor olha pela juventude o pastor ora pelos adolescentes então vamos ficar à vontade que o pastor ora e Deus ouve a oração do pastor mas a questão não é esta não podemos nos confiar na aparência na religiosidade nas pessoas o que nós precisamos é confiar em Deus é entregar a nossa vida ao Senhor é viver na presença de Deus de maneira que ele olhe para mim e perceba e o espírito de Deus diga para mim que eu sou filho de Deus é o que precisa eles achavam que enquanto o templo estava ali nada iria acontecer ninguém vai invadir Jerusalém porque esse templo que está aqui de maneira nenhuma vai ser destruído que nada Deus não vai deixar isso acontecer ser no entanto Deus não é dirigido pelas coisas Deus ele se direciona por causa das pessoas o templo pode ser derrubado mas as vidas é que precisam ser resgatadas e restauradas se um templo estava atrapalhando o povo de Israel então que venha Babilônia e acabe com o templo acabe com a soberba de Israel para que Jerusalém seja restabelecida como nação do Senhor no meio daquela tragédia Daniel é privado da sua nacionalidade no meio daquela tragédia ele é arrancado do seu lugar é arrancado da sua família é tirada a sua bandeira já não pode mais cantar o hino da sua nação ele perde a sua família seus amigos o ambiente onde mora onde vive perde tudo ele é muitas vezes agredido e violentado nos seus direitos mais elementares de cidadão perde a sua liberdade ele não sai de jerusalém para babilônia como se fosse fazer uma missão de estudante que hoje se dá o nome de intercâmbio não daniel e os seus companheiros não foram fazer intercâmbio na babilônia não saíram de jerusalém financiados pelo estado não saíram com passaporte na mão carimbado pelo governo e entrou na outra na outra nação e foi recebido numa escola lá especial onde passou um tempo não ele saiu de jerusalém algemado ele saiu de jerusalém preso ele não saiu como estudante ele saiu como escravo debaixo de um jugo a fome e a miséria ficou atrás assolando a sua cidade então enquanto ele caminhava acorrentado em direção a babilônia com seus companheiros possivelmente suas irmãs foram violentadas pelos babilônios as mulheres foram violentadas por aquela nação muitos jovens que não foram escolhidos foram mortos à espada um povo que foi dizimado daniel é empurrado para perder a sua fé ele agora já não tem mais um templo porque o templo já não existe está agora longe de casa num país estranho vivendo uma realidade uma língua diferente que nunca ouviu antes já não tem mais os sacerdotes para orientá-lo já não tem mais o templo para onde ir já não tem o culto para realizar e você só vai saber o que é um culto a Deus no dia que você não puder mais prestar um culto para ele você só vai saber o que é a realidade de um pastor no dia que você procurar um pastor para fazer uma oração por você e você não tiver você não conhece essa realidade mas muitos milhares e milhões de pessoas no mundo hoje vivem esta realidade enquanto hoje muitos não valorizam o culto não valoriza o servir a Deus não valoriza aqueles que estão no culto há uma realidade no mundo agora nesse momento de pessoas que gostariam tanto de ir para um culto mas não tem para onde ir de dizer assim chama o pastor aqui para fazer uma oração por mim mas não tem pastor é a realidade que muitos lugares no mundo vivem hoje não tem liberdade mas há despeito de tudo isto quando Daniel e seus companheiros poderiam estar revoltados com Deus indignados com Deus ao invés de ele ser influenciado por aquela realidade ele torna aquilo em algo poderoso que o faz se aproximar mais de Deus e é isto que nós precisamos hoje em nossos dias quando nós lemos o salmo 137 se você puder abrir a sua bíblia você vai ver a realidade dos cativos de babilônia junto aos rios de babilônia ali nos assentamos e nos pusemos a chorar recordando nos de sião nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os que nos atormentavam que os alegrássemos dizendo cantai num dos cantos de sião enquanto o povo ia preso para babilônia junto aos rios no meio dos cativos aqueles homens diziam canta aí para nós um canto daquele de sião mas eles penduraram as arpas nos salgueiros e diziam como vamos cantar em terra estranha se eu me esquecer de ti ó jerusalém esqueça-se a minha destra da tua destreza apegue-se me a língua ao céu da boca se eu não me lembrar de ti se eu não preferir jerusalém a minha maior alegria lembra-te senhor contra os edomitas no dia de jerusalém porque eles diziam arrasaia arrasaia até os alicerces ah filha de babilônia devastadora feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós feliz aquele que pegar em seus pequeninos e der com eles nas pedras o povo não tinha alegria para cantar mas enquanto o povo estava lá junto ao rio quebá na maior tragédia estava daniel e os seus companheiros lá na babilônia dizendo em meio a tudo isso nós vamos continuar servindo a deus deus vem em socorro aos cativos porque diz a palavra de deus no livro do profeta ezaquiel no capítulo primeiro ora aconteceu no trigésimo ano no quarto mês no quinto dia do mês que estando eu no meio dos cativos junto ao rio quebá se abriram os céus e eu tive visões de deus é possível enxergar deus no meio do cativeiro é possível enxergar deus no meio da crise e no meio da tragédia é possível o céu se abrir porque deus diz é a minha alegria jerusalém és tu tu és a minha alegria me esqueça eu da minha destreza se eu me esquecer de ti jerusalém é possível no meio dos cativos junto ao rio quebrar o céu se abrir e alguém ter visão da glória de deus porque deus está no meio do seu povo aleluia 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 de camasso remiki o manaya daniel escolhe ser luz no meio das trevas daniel escolhe dizer eu sou uma testemunha do senhor no meio da babilônia aleluia no meio de um mundo sem deus daniel não se corrompe é levado para babilônia um lugar de idolatria de feitiçaria de astrologia de paganismo escravo mas ele é levado com algo excelente no coração que se chama temor de deus porque nada nada muda um crente que tem temor de deus nada dinheiro dinheiro não corrompe um crente que tem temor de deus prostituição não corrompe um crente que tem temor de deus droga não corrompe um crente que tem temor de deus se ele tem temor de deus ele se submete ao senhor ele não é crente porque o pai obriga porque a mãe obriga porque o pastor diz que tem que ser assim quando alguém pergunta pra ele por que você é assim é porque o seu pai manda ser assim é porque o pastor diz que é assim ele diz eu sou assim porque eu sirvo ao senhor eu tenho uma identidade diferente que você tem enquanto você caminha para baixo eu caminho para cima enquanto teu nome está escrito aqui o meu nome está escrito lá eu tenho vida diferente na presença do senhor aleluia aleluia temor de deus temor de deus ninguém é crente porque a mãe diz que ele tem que ser crente isso é conversa alguém pode até brincar de ser crente ser um ator e atuar como crente mas somente aquele que tem temor de deus na vida o espírito de deus olha para ele e diz assim esse esse é meu essa é minha aleluia porque há porque há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a deus aleluia daniel no meio de toda aquela liberdade para mudar até sendo empurrado para mudar ele não muda ele se mantém íntegro e fiel ao senhor com todas as oportunidades que recebeu Nabucodonosor ele tinha uma estratégia ele matava uma parte trazia os nobres e os melhores e tentava aculturá-los ou seja imprimia novos valores culturais religiosos sociais na vida daqueles que eram cativos para prepará-los e levá-los de volta para serem regentes do seu próprio povo dominado às vezes a gente vê isso em nossos dias havia uma escolha a ser feita eles tinham que ter qualidade social da linhagem dos nobres não era feita uma espécie de avaliação de beleza não poderia ir qualquer pessoa tinha que ter boa aparência e tinha que ter capacidade intelectual havia uma promessa garantida de promoção se vocês vêm para aqui vão estudar aqui vão se preparar aqui e tem um trabalho garantido aqui no império eram valores materiais naturais que poderia corrompê-los sabe de uma coisa com tanta vantagem assim eu já estou aqui mesmo para que esse negócio de Jeová quais são os Deus que querem agradar é Nabucodonosor qual é a roupa que vocês usam aqui como é que faz qual é a dança eu quero aprender eu quero andar do jeito que vocês andam eu quero me dar bem eu quero viver essa realidade daqui quem mandou Deus não me livrar lá para que ele não me livrou se ele não quis saber de mim para que eu vou querer saber de Deus agora mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que adianta ter tudo e perecer no inferno o que adianta ser uma pessoa de sucesso e perder a fé o que adianta ter tudo e no final não ter nada eu não posso de maneira nenhuma me misturar com aquilo que o mundo oferece eu não posso esquecer que Deus é Deus e que por mais que o mundo avance desenvolva Deus vai continuar sendo Deus e pecado vai continuar sendo pecado não vai adiantar sociólogo psicólogo doutor renomado formado com anéis no dedo de toda qualidade com toda formação dizer para mim que pecado deixou de ser pecado que Deus já não existe e se existe alguma coisa que não interfere afinal de contas tudo leva para uma divindade e cada um serve a Deus a sua divindade a sua maneira isso é o que relativismo é colocar tudo dentro de um pacote dizer que tudo é igual quando não é igual quando no Egito faraó pensava que os seus deuses eram deuses o Deus de Israel fez valer quem era o Deus verdadeiro atingiu as divindades do Egito das mais variadas formas nas mais variadas circunstâncias até o momento em que feriu os primogênitos e o povo saiu do Egito os banquetes do mundo podem até nos atrair e são atraentes mesmo o pecado ele atrai a pessoa o pecado seduz a pessoa a Bíblia diz ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas quando o homem é tentado é tentado engodado pela sua própria concupiscência é o mal que está dentro dele os banquetes do mundo são atraentes mas o mundo jaz no no maligno 1 João 5 versículo 19 ser amigo do mundo é se constituir inimigo de de Deus Tiago capítulo 4 versículo 4 eu não posso tomar a forma deste mundo Romanos 12 2 diz e não vos conformeis com este mundo eu não posso tomar a forma do mundo assim como o crente Daniel como servo de Deus certamente tinha aquelas farras lá tinha tudo que a Babilônia oferecia mas ele dizia não não satanás ele é tão perspicaz que ele agora imita ou tenta imitar as coisas do mundo com a visão gospel então você não pode ir para o baile do mundo mas você pode ir para o baile gospel você não vai para o forró lá de Caruaru mas você pode promover dentro da própria congregação o seu forró gospel é só afastar a bancada chamar o sanfoneiro e tocar a música e o crente vai dançar a quadrilha dentro da igreja saí do meio dela povo meu o crente em Jesus vem para o culto para sentir a presença de Deus para cultuar a Deus o mundo precisa aprender com a igreja o que é servir a Deus e não a igreja aprender com o mundo o que é fazer coisa do mundo com cara com máscara de coisa de Deus quando na realidade por trás está o inimigo da nossa alma talvez talvez alguém chegasse para Daniel naquela época e dissesse Daniel você é muito radical maneira um pouquinho alivia aí um pouquinho Daniel para que você criar situação maneira aí o discurso pense na oportunidade que você está tendo aqui rapaz pense na relevância que é você estar aqui tanta gente queria estar no teu lugar maneira aí um pouco mas ele não muda os nomes foram mudados mas a essência não mudou quando eles mudavam o nome das pessoas era trazendo para a pessoa um novo conceito porque o nome falava daquilo que a pessoa era e eles pegaram nomes dos deuses da Babilônia e colocaram os nomes trocaram os nomes de Daniel e os seus companheiros e ele teve o seu nome mudado de Daniel para Belsazar mas o que estava dentro dele não mudou é como José que arrancaram a capa rasgaram a capa sujaram a capa mas não roubaram a promessa não adianta tirar aquilo que está por fora quando o que está por dentro está preservado o que vai importar é o valor que está dentro de você não adianta ninguém querer mudar o teu nome dizer aquilo que você não é imprimir um valor que você não tem porque o que vai valer no fim é aquilo que Deus diz que você é é o nome que ele dar a você de filho de filha de Deus isso é o que vai valer no final tchau tchau Legenda Adriana Zanotto